E o cenário se repete como foi ontem, né? Desde as 4 horas da manhã, aquela chuva aqui em Três Lagoas. Choveu muito. E como nós já dissemos, né? Logo no finalzinho do mês de janeiro, fizemos aí uma previsão geral do mês de fevereiro, que seria chuvoso e está sendo chuvoso mesmo. Temos imagens externas de Três Lagoas para a gente abrir aqui a nossa janela e ver como é que está o tempo neste momento aqui. Olha aí, rapaz, o céu nublado. Solzinho ali, tímido, querendo, mas o tempo está carregado. Belíssimas imagens do nosso repórter cinematográfico, Max Silva, que registrou essas imagens hoje pela manhã. Olha aí, rapaz, olha ele na antena, só de olho, só observando. Que que é isso, hein? E o céu continua carregado, tem previsão de mais chuva para esta terça-feira de carnaval. Então a gente vai saber agora, né? A previsão do tempo para Três Lagoas e as principais cidades da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Quando você vê esse desenho aqui, ó, a nuvenzinha em raio, já sabe, quarta-feira será chuvosa. Mínima 21 graus está previsto para amanhã, máxima de 31. Os termômetros terão em elevação, vai esquentar um pouco amanhã. E hoje cedo está aquele meio friozinho gostoso, né? Quem pode ficar na cama aí, curtiu nesses dois dias aí, descansa, aquela chuvinha, aquele barulhinho de chuva caindo, E aquele ventinho frio, muito bom mesmo. Em Brasilândia, mesmo cenário. Mínimas de 20 graus, máxima de 30 graus e previsão de chuva também para Brasilândia. Em água clara, não muda. Chuva, nuvem com raio, mínima de 21 graus, máxima de 31 graus. Também tem chuva para água clara. Virando a página, vamos para a parecida do tabuado, nada muda, né, senhor Israel? Nada muda. Mínimas de 21 graus, máxima de 31 graus aí para a parecida do tabuado. Alô, povo do tabuadão, hein? Em Paranaíba, também tem chuva para quarta-feira. Mínima prevista, 22 graus, a máxima de 32. Alô, Jean Júnior? Você que está acompanhando nós aí direto de Paranaíba, ó, amanhã, na hora que for trabalhar, voltar todas as atividades ao normal aí, ó, pode preparar aí o guarda-chuva, a capa de chuva, que tem chuva marcando aí para Paranaíba. Inocência, também a mesma coisa, hein? Muita chuva para lá. A mínima será de 20 graus e a máxima de 31 graus. E aí